Olá, como você está? Eu sou Karina Trevisan, sou enfermeira obstétrica, doutora em cuidados em saúde e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Criei o Poder do Partejar para ser um meio de empoderamento, de reunião de informações e de trocas entre enfermeiras obstétricas e obstetrisas. Acredito de verdade que somos plenamente capazes de mudar a realidade obstétrica do Brasil. Só que para isso a gente precisa se atualizar e acreditar no nosso poder. Primeiro no nosso poder pessoal e depois o da enfermagem como um todo. Esse é um canal que traz informações baseadas em evidências científicas, apoio ao parto normal, ao empoderamento feminino, ao empoderamento da enfermagem e às decisões das famílias que atendemos sobre as bases de um atendimento realmente humanizado. Se você é novo por aqui, se você é nova, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações clicando aqui no sininho, assim toda vez que eu fizer um vídeo novo você vai ficar sabendo. Além de, claro, fortalecer muito esse canal.